E aí, ansiedade por treinador continua e parece que não tem notícia boa nesse sentido pra gente. Vamos pra cima pra esse último vídeo aqui dessa sexta-feira. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vamos pra cima, tem Luiz Castro, tem Romero acertando com Boca Juniors, tem situação aí envolvendo atletas que o Botafogo sondou do mercado do futebol europeu e as multas, na verdade não é nem multa recisória, que se for falar disso esquece. Mas é o pedido de liberação, então aí realmente não vale a pena. Enfim, é bom pra cima, galera. O que que acontece pra gente tá analisando tudo isso e também eu quero falar sobre o Botafogo e Flamengo. De início eu já quero falar de Botafogo e Flamengo, o jogo acontece na próxima quarta-feira. Acho importante que todo botafoguense, claro, que não tiver nenhum compromisso de trabalho, não tiver nenhum compromisso familiar, tal, não sei o que. Porque acho importante que todo botafoguense vá. Isso é uma coisa que eu honestamente acho que a gente precisa... Claro que só vai se reafirmar quando tivermos um time mais competitivo, um time que dê uma resposta pro torcedor dentro de campo, consiga bater de frente com o time do Flamengo que hoje, evidentemente, pelo orçamento é superior, mais forte o time do que o Botafogo. Então o botafoguense ele fica um pouco murcho pra esse clássico, porque apesar do Flamengo também não viver um baita momento, e o Flamengo também deve colocar um time nisto, afinal vai se desgastar muito na final da Supercopa, domingo, e aí depois já tem o jogo contra o Botafogo na quarta, o time do Botafogo ainda assim é inferior. Então, mas eu acho que num clássico contra o Flamengo, num clássico dentro da nossa casa, eu acho que é muito importante que façamos um empenho bem significativo pra ir. Seja com segurança, claro que o Botafogo e o Flamengo é o clássico, a gente sabe que tem todo esse aspecto da segurança, assim como o Botafogo e o Fluminense também tem, clássico tem no geral, Fla-Flu, Flamengo e Vasco. Então, eu só acho que a gente não pode, ah, não vou. Eu acho que é importante, se você tem condição de ir, se você pode ir, se você não tem nenhum compromisso, eu acho importante que nós estejamos ao lado do Botafogo nesse jogo, que é importante, todo clássico é importante, na minha visão, principalmente dentro da nossa casa. O Botafogo já divulgou todo o edital dos ingressos, o protocolo do jogo, o link vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, comprarem os ingressos de vocês. Pro setor do Botafogo, a logística vai ser um pouco diferente. Não teremos sul nem norte. A gente vai ter ali leste e oeste sendo colocados à venda. Todos os setores oeste, inferior e superior, destinados para a torcida do Flamengo. Leste e inferior e superior, destinados para a torcida do Botafogo. Tem os camarotes, setor VIP e tudo mais. Ah, Brownie, mas... Pô, acho sacanagem ser meio a meio. Carioca não tem essa, né? Carioca não pode ser 90 a 10. Brasileiro vai ser. Enfim, dado esse... Isso é importante, né, cara? Eu acho que é importante o Botafogo também, o Botafoguense também, não se acovardar e ir pro jogo, né, cara? E ganhar na garganta também. Eu quero falar aqui sobre Luiz Castro, evidentemente, e as informações que constam do lado de São Paulo, né, do lado da capital paulista que cobre o Corinthians, é de que o treinador, Luiz Castro, teria aceitado a proposta, né, aceitou os termos ali, as condições para treinar o Corinthians e o futuro do treinador português deve ser Itaquera, né, deve ser o Parque São Jorge. Eles só estão discutindo a questão da multa, né, bases salariais já foram acertadas e aí parece que entre o projeto a médio prazo, o projeto de reconstrução de um clube, integração básico-profissional do Texter e o projeto do Corinthians, que basicamente, é, pô, cara, a gente tem um time, tem um CT, tá disputando as principais competições, Copa do Brasil, Libertadores brasileiro, Libertadores fase de grupos, né, então eu acho que em termos de visibilidade, o português preferiu pegar um time já estruturado e acaba, né, que infelizmente, né, é o que o português busca no futebol brasileiro, né, no geral, né, claro que você pode ter um ou outro, né, buscando esse projeto no Botafogo, mas entre um projeto que vai te dar um retorno mais rápido em termos de vitrine e um projeto que você vai precisar consolidar algo em dois, três anos, né, o cara vai preferir uma vitrine rápida, né, porque é isso que os portugueses querem fazer no Brasil, eles querem vir pra cá, obter destaque, ganhar títulos, fortificar o nome deles no mercado internacional e conseguir propostas, foi o que o Jorge Jesus conseguiu rapidamente no Flamengo, né, ele ficou menos de um ano no clube, e voltou pro Benfica disputando Liga dos Campeões, ganhando um baita salário a nível futebol europeu, primeira prateleira, e também temos a situação do Abel Ferreira que logo mais, não tenho dúvida disso, ele vai estar recebendo alguma oportunidade no futebol europeu quando encerra o vínculo dele com o Palmeiras, talvez o Luiz Castro esteja querendo a mesma situação, ele treinou lá o Porto B, fez um bom trabalho no Shakhtar Donetsk, e aí, analisando ainda por cima o Corinthians, que dá uma visibilidade muito grande, eu afirmei isso no último vídeo, e falei nesse aqui, né, que o Luiz Castro com certeza ele tem ciência que dos últimos quatro técnicos da seleção brasileira, dois saíram por bons trabalhos do Corinthians, Mano Menezes, lá em 2010, assumindo depois da saída do Dunga, e Tite, em 2016, após também o desligamento do Dunga, né, então, eu acho que isso tudo conta bastante, beleza? E aí no mais, cara, pô, escolha, sorte aí pro Luiz Castro, sorte pro Corinthians, eu não tenho essas birras, só acho que a imprensa de São Paulo, com certeza vai torcer muito aí pro cara, torceu, né, cara, pro cara assumir o Corinthians, e não há um questionamento, por exemplo, como se tem no Botafogo, de ah, como é que vai pagar, como é que tá isso, como é que tá aquilo, esse tipo de coisa, você não tem no Corinthians, também tem dívidas, né, mas o corinthiano não tem nada a ver com isso, que eles sejam felizes por lá, e o Botafogo já busque um novo treinador, né, a vida é feita de projetos e não de nomes, tá, então, é isso, se realmente acontecer do Luiz Castro treinar o Corinthians, bola pra frente, tá bom? Seguinte, agora a gente fala, a gente complementa, né, com algumas situações que elas são importantes, sobre reforços, né, a gente já falou aí do Jemerson, né, que estaria aí sendo monitorado pelo Botafogo, acho um baita zagueiro, seria muito bom, e é um zagueiro a altura pra revezar bastante com o Carly, eu acho que até pra, em alguns determinados casos, pegar até a posição, e acho que a gente vai estar muito bem servido de zagueiro se chegar o Jemerson, com o Carly sendo ali um cara, porra, com toda a liderança dele, e quando ele joga ele corresponde, Canu, acho que a gente vai estar bem, e aí continuando, sobre, em todos os aspectos, o Botafogo, ele sondou, o Gilberto e o Douglas, Gilberto lateral direito do Benfica, curiosamente, revelado no Botafogo, o Celício Texer sabe disso, que o Gilberto é cria do Botafogo, e o Douglas, que está no Paok, e aí se você juntar os dois atletas, o preço dos dois atletas, o Botafogo ia ter que pagar 40 milhões de reais para romper, para comprar esses atletas do Paok e do Benfica, respectivamente, e colocar no clube, 40 milhões por um volante e por um lateral direito, não faz muito sentido, e 30 desses 40 só no Gilberto, realmente, na minha visão, não faz o menor sentido, não é que o Botafogo não tenha condição, eu acho que o Texer tem a condição, mas ele não vai rasgar dinheiro, ele não vai pegar o dinheiro dele do nada e pegar 50 milhas em dois caras que vão ser coadjuvantes, eu acho que essa grana, esse orçamento, essa grana mais alta, eu acho que ele vai ter que tentar investir num centroavante, num meia, num ponta, num segundo volante, o Douglas não é um segundo volante, o Douglas é um cara mais de construção ali de trás, de desarmes, então, assim eu vejo a respeito dessa situação, não quer dizer que o Botafogo mudou de patamar financeiro que ele vai sair rasgando dinheiro, existe uma gestão por trás, e, pra finalizar, a gente viu aí que o Romero, que foi sondado pelo Botafogo, e aí a gente vai pra uma coisa que a gente tem que ficar atento, ele foi anunciado nesta tarde no Boca Juniors, o Boca revelou lá, inclusive, que ele vai usar camisa 10, chegou com moral lá no Boca, e aí, eu não acho que foi chapéu do Boca, eu não acho, ah, o Botafogo deu mole, o Boca falou, roubou, não, o Romero ficou ali muito próximo de chegar, mas o Texor não fez proposta, ficou analisando, talvez tenha achado que dá pra buscar um jogador melhor, outra situação que pode ser muito interessante, importante, é o Texor não ter queimado uma figurinha, eu não vou dizer nem queimar, porque eu acho que ele poderia ser muito útil, o Romero, gostaria que ele estivesse vindo, mas seria um jogador estrangeiro a menos pra comportar o elenco, ainda tem que resolver a situação do Carly do Gatito, por exemplo, só podem sim por relação aqui no Brasil, mas uma coisa que eu acho importante é em relação a dosagem com a torcida, ah, Brony, mas a gestão profissional, eu sei de tudo isso, vocês sabem da minha intenção aqui, vocês sabem daquilo que eu prego, que eu falo que a gente não tem que se basear só em emoção da torcida, mas eu acho que esse termômetro também é importante, vamos dizer que o Botafogo vá ao mercado e aí até o Campeonato Brasileiro chega um meia que não dá uma resposta dentro do campo ou que não agrade tanto quanto o Romero, vamos dizer que o Romero começa a jogar pra cacete no Boca e o cara que o Texler trouxe não agrega, isso pode acontecer e aí eu acho que pode gerar um desgaste, por isso que eu falo, o Texler é um cara que ele está falando bastante, é um cara que está colocando a expectativa lá em cima e isso tem o bônus que a torcida se empolga, mas tem o ônus se essa empolgação não se reverter em realidade num curto prazo, aí são escolhas e é isso, a gente segue acompanhando, beleza? Beijo pra vocês, volta amanhã de manhã, fui!